Marsala, esse é o nome da cor eleita pela Pantone como a cor de 2015. Inspirado em um vinho produzido na cidade de Marsala, o tom de vermelho queimado com nuances de marrom já é usado em roupas, acessórios, decoração e design. Mas será que também ficaria legal em maquiagens? Você arriscaria? Eu usaria a maquiagem no tom vinho pelo meu tom de pele, pra mim ficaria muito bom, ficaria maravilhoso. Eu acho que ficaria bem legal, porque minha pele é clara, então assim, um olho bem esfumado, né, no tom de vinho, um batom vinho, acho que ficaria bem legal. Bom, agora então, é hora da gente conferir juntos as dicas do expert Maicon Domingues. A gente vai falar da cor que vai reinar esse ano, que é o tom Marsala, que a maioria das revistas de moda, como a Vogue, lançou essa cor em roupas, em tendências de bolsa, enfim. Bom, então agora conta pra gente, né, aonde que você usou a cor, né, que é uma cor tão chamativa e ao mesmo tempo deixa muitas mulheres um pouco com medo. Como usar um tom pro vinho, é um tom diferente, né, como usar na maquiagem? Nós usamos nos olhos e na boca, só que dentro da cor Marsala tem várias tonalidades, várias nuances da cor. Então tem ela mais clara e ela mais escura. Nós demos uma opção de batom, a maquiagem com a cor Marsala, demos a opção do batom nude, também meio avermelhado, rosado, e entramos com o batom da cor Marsala, uma cor mais forte. Porque o que nós usamos nos olhos foi a cor, só que um pouco mais intensa. Trabalhamos com vários tons dentro da tonalidade Marsala e demos uma acentuada no delineador, que é pra dar todo o toque da maquiagem. Agora, a pele é uma pele que você já deixou preparada quando você começou a maquiar, né, mas tem alguns toques e alguns truquezinhos aqui pra gente falar pra que a maquiagem fique ainda mais com cara de profissional pra quem for fazer em casa, né? Sim, nós usamos pontos de iluminação e de correção, que é o... usamos o blush mais escuro, que é pra correção, e o iluminador, que é pra ressaltar aquilo que você quer corrigir. Agora, é como aplicar essa sombra, né? Muitas vezes as pessoas acabam usando muita sombra e acaba ficando muito forte, ou talvez até pegue muito pouco produto na economia e acaba não ficando realmente a cor, que é a cor da sombra, né? Qual é a quantidade ideal de produto e como aplicar nos olhos? O ideal é que você use um fixador de sombra. Se você não tiver um fixador de sombra na sua casa, você usa um corretivo mais claro. Que o corretivo mais claro, ele vai intensificar a cor dessa sombra. E não economize, porque sombra pra se fixar, pra mostrar a cor, você tem que usar bastante produto. Com cautela, pra não sujar a pele que você preparou antes. Você falou sobre cautela, né? Às vezes a gente aplica a sombra na pálpebra superior aqui e cai um pouquinho embaixo. Como é que a gente faz pra ele limpar? Muitas vezes eu acabei nessa de querer limpar muito rápido, a gente borra ainda mais e estraga toda a make, né? Como que você limpa pra tirar esse excesso que caiu aqui na parte de baixo e não estragar a maquiagem? Bom, a dica não é nem como você limpar, é como você prevenir ao sujar. Depois da pele toda pronta, você pode deixar um acúmulo de sombra abaixo dos olhos. De sombra não, desculpa. Um acúmulo de pó. Pode ser até um pó translúcido. Você pode deixar um acúmulo maior, porque a sombra vai cair em cima desse pó. Depois você dá uma varridinha com o pincel e acabou o seu problema. Bom, agora você deu duas opções, né? Uma pra uma maquiagem um pouco mais pro dia, que é com a marsala nos olhos. E uma boca um pouco mais neutra, né? E pra noite, com essa boca mais intensa. Quais foram os batons que você usou e como que você aplicou? Eu usei o batom da cor marsala, da tonalidade marsala. E eu usei um mais claro, que é um nude comum. Só que um pouquinho rosado ou um pouquinho avermelhado. Pouca coisa. Não pode fugir do nude. Agora, os olhos dela ficaram lindos, né? Você aplicou o delineador, que é uma coisa que assusta a mulherada. Como passar esse delineador? Dá uma dica pra gente de como a gente começar a firmar um pouco mais o pulso pra passar e ficar um traço mais firme e sem aqueles borrõezinhos que assustam a gente. Ao abrir os olhos, a gente tem a pálpebra móvel. Ao abrir, ele fica marcadinho, que é onde elas têm a dificuldade. Pra você iniciar, pra você começar a praticar, o ideal é que você pratique. Então, pra você praticar, você pode usar um delineador em gel, que ele seca mais rápido. E pra aplicar, você pode usar o truque do dedo, que você dá uma puxadinha, olha um pouco pra baixo. Você trabalha com o espelho na parte de baixo do seu rosto, olha pro espelho pra baixo e dá uma puxadinha. E trabalha com o olho pro espelho, pra baixo. Então, você consegue enxergar toda a pálpebra sem borrar. Bom, então, com todas essas dicas, eu espero que vocês tenham gostado. E usem Marsala, não somente nas roupas e decoração, mas também agora na maquiagem, né, Michael? É isso aí, meninas. As cores estão aí pra serem usadas mesmo. Temos as pessoas que lançam a moda como blogueiras, revistas. Então, abusem nas cores, usem mesmo e só arrasar. A seguir, veja como usar o poncho em três propostas com uma peça-chave. Tchau, tchau.